Olha só, gente, a Investe Paraná, órgão que é vinculada ao governo aqui do estado, lançou nesta semana um programa que vai unir microempreendedores locais aqui da nossa região, do nosso estado, com a gigante do varejo digital que é a Shopee. A reportagem é do Alisson Moura, a qual ele explica tudo pra gente. O comércio de varejo digital, também conhecido como marketplace, ganhou a preferência de muitos brasileiros. Comprar pela tela do celular ou pelo computador não apenas tornou-se mais prático, como também um hábito. E pensando nisso, a Investe Paraná criou o programa de incubação Shopee VRS, que vai capacitar por três meses 30 microempreendedores do Vocações Regionais Sustentáveis para vender os produtos na plataforma digital. Essa parceria com a Shopee marca a segunda fase do programa de vocações regionais sustentáveis, então a gente está partindo para comercialização em diversos segmentos. E aqui a gente começa um treinamento, uma incubação para o segmento online. Então essa parceria vai proporcionar uma vitrine do Paraná, no mês de junho vai ser lançado um microsite especial, onde todos esses produtores que são locais, que têm vendas locais, vão estar disponíveis para compras no Brasil inteiro. O objetivo da parceria é dar mais visibilidade aos microempreendedores e valorizar os produtos daqueles que fazem parte do VRS. Aqui no litoral, entre os produtos comercializados, podemos destacar os de banana, palmito-pupunha, açaí jussara, frutas sazonais e artigos de turismo. Eu acredito que a gente está em um bom momento e eles estão nos dando essa oportunidade para que a gente possa crescer. A Shopee é uma grande empresa e nós vamos ter essa oportunidade de, através da internet, vender vários locais para que vendam, mas eles vão nos dar essa oportunidade de vendas. A Shopee, empresa de marketplace de Singapura, começou os trabalhos em 2015 e rapidamente se tornou um fenômeno mundial. A empresa proporciona uma experiência de compra rápida e segura ao consumidor. Os participantes do programa foram selecionados pela Invest Paraná conforme a análise de retorno. É o que explica o gerente de desenvolvimento da iniciativa do governo. Aqui no Invest Paraná, a gente tem sempre um cuidado de fechar uma parceria que realmente traga benefício ao nosso público, aos nossos produtores, empreendedores, ao nosso pessoal do turismo, para que a gente possa realmente trazer o desenvolvimento econômico, para que a sustentabilidade seja entendida como um fator de agregação do produto. Então, que eles possam ter mais renda a partir da sustentabilidade inserida nos negócios. O governo, ingressando cada vez mais nesse tipo de comércio e-commerce, só tem a ganhar. Na verdade, ganha todo mundo. Ganha o consumidor, ganha o comerciante, ganha o poder público também, porque gera a economia de uma maneira total. Né?